Opa! Cadê o peão dessa fazenda? Papaléguas, ao seu dispor, o peão. Então, eu tô precisando de um garanhão pra cruzar lá na minha fazenda. Garanhão tem a sua disposição. Agora eu preciso de um garanhão que seja obediente, pra que eu não precise usar o chicote. Mas uma chicotada, às vezes, é bom, né? Pra ele obedecer, né? Mas então, eu não queria obediência à base das chicotadas. Eu queria obediência à base das cavalgadas. E aí não precisava machucar o bichinho, né? É, a senhora galopa muito. Galopar é minha especialidade. Por isso que eu preciso de um garanhão, porque senão eu não aguento o rojão. Pode ficar tranquila, que o garanhão daqui aguenta o rojão. Tem certeza? Porque o garanhão do último peão não deu conta, não. É porque o último peão não era eu. Mas vamos fazer o seguinte, me mostra a galopada que eu mostro o meu garanhão. Não é melhor você mostrar o garanhão primeiro, não? Pra saber se ele aguenta a galopada. Mas vamos fazer o garanhão primeiro.